Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael Mondini, eu sou da Mondini Plantas. Então, essa semana, agora de outubro, a gente vai falar um pouquinho mais sobre maçã. Sim, maçã é uma variedade que muita gente consome, é uma fruta muito consumida. Então, também pode ser plantada, pode ser cultivada na sua casa. Então, essa semana a gente vai estar falando um pouco mais sobre maçã. Então, eu vou fazer aqui stories, alguns vídeos também, vocês vão ver. E aí, a gente vai falar sobre os diversos cultivos, diversas dicas de como cultivar maçã. Então, para começar, a maçã existe em diversas variedades, existem inúmeras variedades com várias finalidades. Então, maçã pode ser plantada tanto para suco como para consumo in natura. E tudo isso a gente também vai falar um pouco mais de como você cultiva elas e os locais indicados para cultivá-la. Então, nos acompanhe que a gente vai se vendo essa semana todos os dias. Forte abraço e até mais!